Monsters, 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 come on and we're cheeky, monster monsters, the party never dies. Monsters, monsters, high, monster, high, monster, monster, high, freaky, shake and fly, monster high, where student bodies live. A Golia encontrou o livro antigo sobre vampiros. E sabes que mais? Não preciso ler livros para perceber os vampiros. Ele diz que tu podes tornar-te num morcego. Ei, eu nunca te vi fazer isso. Bem, eu... Aqui diz que poderás transformar-te quando tiveres idade para isso. Oh, eu tenho idade para isso. Estou sempre a fazê-lo. Mostra-nos. O quê? Agora? Está bem, mas... Preciso de alguma privacidade. Vou para o sótão. Sabem onde os morcegos vivem? Beijinhos. Nunca me transformei na minha vida. Pensa como um morcego. Pensa como um morcego. Eu sou um morcego. Agora! Não vale a pena? Nunca hei de conseguir. Dráquilo Laura? Ela conseguiu! Morcego. Morcego. Hoje foi um dia em cheio. Voltaste ao normal. Tu foste incrível. De toda a classe, foste a única que teve um A. Hoje mandaste a casa abaixo! Não faço ideia do que aconteceu.